Uma possível segunda onda de covid-19 assombra a Europa. Nesta quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde fez um alerta. O nível de transmissão do novo coronavírus no continente é alarmante. A região Europa da OMS, que reúne 53 países, incluindo a Rússia, registra quase 5 milhões de casos oficiais e mais de 227 mil mortes provocadas pela covid-19. Na primavera e no começo do verão no hemisfério norte, pudemos observar o impacto das medidas restritivas de lockdown. Nossos esforços e sacrifícios foram recompensados. Em junho, os casos caíram a níveis muito baixos. Mas o número de infecções em setembro deveria servir como um alerta para todos nós. Embora esses números reflitam testes mais abrangentes, eles também mostram taxas alarmantes de transmissão em toda a Europa. A agência da ONU descartou a modificação do tempo de quarentena para a covid-19 de 14 dias, recomendando para todos aqueles que já estiveram em contato com o vírus. Na França, a duração do isolamento foi reduzida para sete dias em caso de contato. No Reino Unido e Irlanda, o prazo é de dez dias. Outros países europeus, como Portugal e Croácia, também planejam encurtar as quarentenas. Ainda nesta quinta, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson reconheceu que considera toque de recolher em bares e restaurantes para achatar a segunda onda da pandemia. Dado o aumento nas infecções, o governo já proibiu todas as reuniões de mais de seis pessoas desde segunda-feira passada, exceto em escolas, locais de trabalho, locais de culto e eventos esportivos. You must not meet socially in groups of more than six, and if you do, you will be breaking the law. Obrigado. Obrigado.